Santo do dia, 5 de maio, Santo Ângelo Uma tradição muito antiga nos traz a luz sobre a vida de Ângelo. Os registros indicam que ele nasceu em 1185, na cidade de Jerusalém. De pais judeus pela religião, chamados José e Maria, nomes muito comuns na região, e se converteram após Nossa Senhora ter avisado Ângelo durante as orações que ele teria um irmão, o que lhes parecia impossível, porque seus pais eram idosos. Mas isso aconteceu. Emocionados, receberam o batismo junto com a criança, a qual deram o nome de João. Mais tarde, ele também vestiu o hábito carmenita. Ângelo viveu em muitos conventos da Palestina e da Ásia Menor. Recebeu muitas graças do Senhor, sobretudo o dom da profecia e dos milagres. Depois de viver cinco anos no Monte Carmelo, o mesmo lugar onde viveu o profeta Elias, entrou para a ordem do Carmo, quando tinha apenas 18 anos. E em 1213, foi ordenado sacerdote. Ainda segundo a tradição, Ângelo saiu do Monte Carmelo com os primeiros carmenitas que foram para Roma, a fim de obter do Papa Honório III a aprovação da regra do Carmelo. E depois, emigraram para Cicinha. Lá, ao visitar a Basenca de São João, se encontrou com os sacerdotes que se tornaram santos, Domingo de Gusmão e Francisco de Assis, instante em que previu e anunciou a sua morte como mártir de Jesus Cristo. Dentre os seus grandes feitos, o que mais se destaca é o trabalho de evangelização que manteve entre os hereges cátaros daquela cidade. A história narra que ele conseguiu converter até uma mulher que, antes disso, mantinha uma vida de pecados, até mesmo uma relação incestuosa com o rico senhor do lugar. No dia 5 de maio de 1220, Ângelo fez a sua última pregação na igreja de São Tiago de Licata, na Sicília. Nesse dia, foi morto, vítima daquele rico homem, que não se conformou com o abandono e a conversão de sua amante, encomendando-o o assassinado. Venerado pela população, logo uma igreja foi erguida no lugar de seu martírio, onde foi sepultado o seu corpo. A igreja canonizou o mártir de Santo Ângelo em 1498. Porém, somente em 1662, as suas reíquias foram transladadas para a igreja dos carmenitas. O seu culto se difundiu amplamente no meio dos fiéis e na ordem do carmo. Santo Ângelo foi nomeado padroeiro de muitas localidades, inicialmente na Itália, depois em outras regiões da Europa. Sua veneração se mantém até os nossos dias, sendo invocado pelo povo e devotos nas situações de suas dificuldades. Os primeiros padres carmenitas da América difundiram a sua devoção, construindo igrejas, nomeando as aldeias que se formavam e expandindo o seu culto, que também chegou ao Brasil. Oração a Santo Ângelo Ó Deus de admirável providência, que no mártir Santo Ângelo, destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, concedei-nos, pela sua intercessão, ajuda nas tribunações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Ângelo, rogai por nós. Amém.